Voando ao É sucesso Mo-mo-movimenta Mo-mo-movimenta Chama, chama, chama Mais uma doi moleque que só lança hit Mais uma pro Brasil que saiu de Recife Homens e mulheres quando escutam representa Homens e mulheres quando escutam Mo-mo-movimenta Mo-mo-movimenta Em câmera lenta Mo-mo-movimenta Mo-mo-movimenta Em câmera lenta Em câmera lenta Câmera lenta Lenta, lenta, lenta Câmera lenta Câmera lenta Lenta, lenta Eu entro na tua mente, você vai e representa Câmera lenta Câmera lenta Lenta, lenta Lenta, lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Lenta, lenta Eu entro na tua mente, você vai e representa, hein? Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta